Segura ele em uma escada. Segura ele em uma escada. Segura ele em uma escada, meu filho. É isso aí. Emboscada aqui na pegada, viu galera? Hoje é 4 de outubro. Primeira coleta comigo aqui, viu? Hoje é segunda-feira. Solte, meu filho. Solte. Solte. A pinazinha aqui deu um trabalhinho, viu? Pra descer. Solte, rapaz. Solte, caba. Rapaz, ele aqui pegou com raiva, viu? Ao lado aqui tá, ó. Cachorro louco. Solteu. Agora soltou, né galera? Mandar um alô aí pra todos os meus amigos aqui. Curta pegada livre aí. Mandar um alô pra Itucacho aí, que foi o dono. Bora bombado. Marco que botou essa peça na minha mão. Bora Valmir, Reinaldo. Bora Flávio. Bora Aldo. Bora Josielso. Bora as galeras dos grupos aí. Bora Irã. Bora Tony. Bora Rossieno. Bora meu amigo Darcy. Desculpa aí se eu esqueci mais o nome de alguém, viu? Galera aqui toda de Lagoa de Véia também que participa dos meus grupos, viu? Grupo de Taboqueira de São Pedro. Amigos Passarinheiros. Ávios de Luxo. Criadores do Nordeste. Bora Eliano. ино. Brasil do Nordeste.